Alô galera de Cachoeira, eu vou declamar hoje aqui pra vocês um poema que eu intitulei de Sonhando com o futebol de pelada No rufado os tambores, tava a charanda tocando Cachoeira, meu amor, ouvi a galera cantando Uma tarde charmosa, bela, samba, forró, aquarela, o meu cruzeiro jogando O Doda tava dançando, Ivando ia gritar Doga, toca essa bola, senão eu vou te quebrar Doda lançou na cara, de primeira birajara, fez a rede balançar É assim no meu lugar, futebol é festa, é folia Jardim, ouro d'água, maracajá, cacimba doce, juá, torres, melancia Ver meu cruzeiro jogando e a torcida cantando, eu sinto muita alegria Manjana, água fria, pedo velho, boa vista O Soares tem alegria assim do lado da pista É linda nossa torcida, já teve moça escolhida para ser capa de revista O careca populista, conhecido por pelado Desde menino é de esportista, bastante mente respeitado Jogando pelo cruzeiro, esse novo peladeiro será imortalizado Tem troféu para todo lado, enfeitando sua sala Para o fato narrado, eu empresto minha fala Só porque me contagia, tenho um paiol de fotografia do cruzeiro em minha mala A torcida não se cala, sempre entoando um canto E eu a exaltava, quando almoço e quando janto A saudade me assola, com a vontade de jogar bola Fico quase banhado em pranto Alô, cachoeira Alô, cachoeira